Primeira vez 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 Sara, você tem meu coração Sara, por que foi aquela carta Pois que você já estava farta De tanto sofrer por mim Sara, por que foi aquela carta Pois que você já estava farta De tanto sofrer por mim Sara, por que foi aquela carta Sogra, minha rica sogra Anda sempre mal comigo Tudo que eu faço não gosta Ele é mais do que um castigo Se algum dia eu namorava A beirinha de um jardim Minha sogra não gostava E então dizia assim Não há vergonha Já não há vergonha Não tem vergonha quem namora hoje em dia Antigamente Era a janela Lá estava ela E a pessoa o papai não via Não tem vergonha quem namora hoje em dia Não tem vergonha quem namora hoje em dia Se algum dia eu tentava Se algum dia eu tentava Não tem vergonha Minha sogra espreitava Minha sogra espreitava Pelo vidro da janela Solteirinha, solteirinha Primavera tão risonha O pior é no casar Se a sogra quer mandar Eu não posso ter vergonha Não há vergonha Já não há vergonha Não tem vergonha quem namora hoje em dia Antigamente Era a janela Lá estava ela E a pessoa o papai não via Mandela Não tem vergonha Até a próxima ville Tchau Aí Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto